Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, estou de volta trazendo mais informações. Pessoal, atenção neste vídeo, por favor, muita atenção. Bancos já enviaram nomes ao INSS, então fica comigo até o final para que você possa saber se é o seu caso, se o seu nome foi enviado para o INSS. Não teve jeito, os bancos já encaminharam muitos nomes, então fica comigo que eu já vou te contar, já vou te explicar tudo como vai funcionar, tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E é claro, não se esqueçam do joinha, hein pessoal? Muita gente está esquecendo, então lembram-se sempre do nosso combinado. Começou o vídeo? Já clica aí no joinha para fortalecer o canal e é claro, ajudar outras pessoas, tá? Antes de eu explicar para vocês sobre estes nomes que os bancos encaminharam, que não teve outro jeito, eles já mandaram e muitas pessoas serão prejudicadas por isso. Eu vou falar com vocês sobre um outro assunto que também vai, nesse caso, vai favorecer. O outro não favorece, tá pessoal? Agora, esse sim vai favorecer muitas pessoas. Prorrogado o auxílio de R$150,00, tá? Mas eu vou explicar como é essa prorrogação e para quem é, tá certo? Prestem bastante atenção para que você não se confunda, para que você entenda. Eu peço sempre para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, tá pessoal? Por quê? Às vezes eu tenho muitos assuntos para falar, várias situações e eu gosto de explicar detalhadamente para que vocês possam entender, tá? Então às vezes pega só o comecinho, ah, não está falando nada. Não é que eu tenho vários assuntos para falar e aí no decorrer do vídeo falarei tudo que eu sempre me comprometo a falar, tá certo? Então bora lá, pessoal. O auxílio, então, de R$150,00 foi prorrogado no Estado da Bahia. Isso! Quem é da Bahia aí, pessoal? Tem gente da Bahia? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Pois bem, o governo do Estado da Bahia decidiu prorrogar o auxílio de R$150,00 para famílias e estudantes carentes, tá? Pessoal, no Estado da Bahia, o governo, no caso, já tinha lançado esse programa, tá? Pagando, no caso, R$150,00, foram seis parcelas, já foram pagas cinco e agora foi anunciado que será prorrogado este auxílio. Porém, ainda não falaram quantas parcelas a mais serão, tá, pessoal? Assim que sair a informação de quantas parcelas a mais serão pagas, eu vou trazer aqui a vocês. Isso foi criado lá no Estado da Bahia para ajudar famílias carentes, no caso, também estudantes carentes, por quê? Estava tendo muita evasão escolar. Então eu achei, assim, uma atitude muito boa do Estado da Bahia. Meus parabéns ao governador do Estado. Muito obrigada por ajudar muitas pessoas. Eu fico muito feliz. Se for o seu caso, coloca aqui nos comentários. Se não for, eu peço para que você compartilhe, para que chegue essa informação a mais pessoas, tá? Tudo que eu estou vendo que possa ajudar, eu estou trazendo para todos vocês, tá bom? Agora, vamos conversar. Pessoal, prestem atenção no que eu falei. Vocês ouviram bem? Sim ou não? Eu já disse, né? Os bancos enviaram muitos nomes para o INSS. Não teve jeito e pode ser o seu caso, pode te prejudicar. Aliás, gente, já tem muita gente sendo prejudicada, tá? Então, por isso que eu peço para que vocês prestem bastante atenção, tá? Para que vocês vocês, coloquem as ideias aí no lugar e entendam certinho, tá? Pessoal, terminamos o mês, né? Finalizamos o mês de setembro. Estamos aí no comecinho do mês de outubro. Sempre no final do mês, o que acontece? Os bancos são obrigados, tá? A enviar a lista de nomes para o INSS. E do que se trata, pessoal? Se trata de pessoas que não fizeram a prova de vida. Muitos vão me dizer agora, mas a prova de vida está suspensa. Calma, 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 calma. Prestem atenção, pessoal. Nós tivemos a derrubada do veto, né? Pelo Senado. O Senado derrubou o veto do Bolsonaro, onde pede a suspensão da prova de vida. correto, tá certo. Mas ainda não foi promulgado, não foi publicado no diário oficial para realmente estar valendo. Então, o que acontece? Os bancos continuam com a obrigatoriedade de fazer a prova de vida. Então, se você não fez, corre. Corre, porque tem muita gente que já vai ter surpresas no pagamento, tá? Então, se você não fez, pegue pelo excesso. Vá fazer sua prova de vida. Não arrisque. Por quê, pessoal? O INSS pode entrar em greve, pode ter mudanças na forma de fazer a prova de vida. Isso pode acontecer. Vocês estão acompanhando o canal? Quantas mudanças estão tendo? Então, não arrisque. Faça a sua prova de vida para que você não tenha a suspensão do seu benefício, tá certo? Porque a lista foi enorme que foi enviada, tá? Então, cuidado. Se você não fez, vá atrás. Já vai fazer a sua prova de vida para que você não tenha surpresas no seu pagamento, tá certo? Entenderam? Então, ainda não está suspensa, hein? Atenção! Não está suspensa a prova de vida ainda. Precisa ser publicado, que isso ainda não aconteceu. Perfeito, pessoal? Peço para que vocês compartilhem, é claro, para que mais pessoas possam saber. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!